Então pessoal, mais um vídeo aí, nosso presidente Bolsonaro aí em Brasília Daqui a pouquinho vai ter nosso presidente Bolsonaro aí andando no Lago do Paranuá Lancheata, como vocês quiserem falar aí, mas daqui a pouco aí aguardem no canal Brasil Simples O que a mídia não mostra, nós mostramos aqui Bom domingo a todos, assista, compartilhe E até o próximo vídeo, se Deus quiser O que a mãe tiver? O que o pai está acabando? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL